A CIDADE NO BRASIL É nóis no combate cotidiano Bagulho antigo, já vem de alguns anos Mas mesmo assim na baixa bola e nunca abaixei Nunca fui um genin na batalha, não fui sensei Só pra te mostrar moleque, tô no pique fugaz Pra vir acabar é com a sua boa fase Cê acha que hoje você vai ficar de gracinha Desculpa, hoje cê não vai voltar com essa folhinha Não é com a folhinha passa, na batalha ou no reino Isso aqui não é boa fase, isso se chama treino E aí, olha só, então parceiro quer que é uma flechada A gente não ganha nada de mão beijada Olha só parceiro que esse é papel Unica coisa que sai do céu é a chuva e eu não sou réu Então isso aqui que eu vou te explicar Independente do ataque eu vou responder só pra implicar Cê falar de mão beijada, tranquilo, cê vacilão Agora pergunta da chuva pra quem mora no sertão Aê, só pra tu entender qual que é da batida A chuva, meu parceiro, é sinônimo de vida É de vida Olha só, então a ideia aqui é boa Cê sabe, né meu parceiro, que teu talento é à toa E aqui parceiro, esse é mágoa Os cara precisa tanto de H2O que aprendeu até fazer água Não, cala tua boca, tuas ideias não é louca Meu talento não é em vão Enquanto eu tiver abrindo a boca E proliferando o que eu tenho dom Que é freestyle, meu parceiro, e nisso eu sei que eu vou ser bom Você é bom, mas agora o que importa eu vou intercalar Quero que você abra sua boca dentro do mar Pra morrer afogado e ser engraçado Você aqui na batalha é um peixe que tentou atrasar meu lado Não, mano, mas como eu vou morrer se eu sou um peixe? Desculpa, mano, mas eu não tô entendendo É cabulosa Na verdade eu me virei muito bem lá no mar Pois as minhas ideias, mano, elas são muito escamosas É escamosa, meu parceiro, cê não é gênio Se estudasse ia saber que peixe também precisa de oxigênio Às vezes ele sobe e às vezes ele fica Mas não adianta, pior que tá que não fica E aí, fechou Faz barulho, quem gostou? Uoooooo Chegando esse round de apenas? Quem acha que Free foi superior, faz barulho, ei? Uoooo Quem acha que Leo Zero foi superior, faz barulho, ei? Uoooo Aí, tá dando um pouco mais Leo Zero Quer coxar a mão lá, não, girado, 3, 2, 1 Free, cadê o outro? Eu tô aqui de lá, né? Tá só Aí, rapaziada, mão pra cima e segura aqui Acha que Leo Zero foi superior Mão pra cima e segura pro Leo Zero Vou só no Visu mesmo pra ver de qual que é o bagunho Só, só, pode abaixar Mão pra cima e segura aqui Acha que Free foi superior Tá dando um pouquinho mais Leo Zero no Visu do Queco Ponte? Aí, mão pra cima e segura aqui Acha que o Free foi superior, mano Segura a mão que eu vou contar Mão pra cima e segura só pro Free Quer levantar a mão pra um não, levanta pra outro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Aê, mão pra cima e segura Mão pra cima e segura que acha que Leo Zero foi superior Só mão pra cima e segura que eu vou contar Vou começar aqui atrás aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove Leo Zero na próxima, quer dizer, primeiro round Bom, que o cara está acabando Free volta Free volta Aí, rapaziada, também encharопado Mão, trans 나 JO Só um pouco mais baixo Batalha do Relógio no estilo sem Jesus É a batalha do relógio e os moleques é tudo lindo, ideia de bandido É de bandido, parceiro, agora eu não vou socundir Cê tá com a blusa do real e eu tô fumando madri Mas aí cê sabe que o bagulho é que é assim Independente da carreira, vivendo com o MC Nem sempre é lamento ou questão de momento Eu ponho o dedo na frisa e acabo o sangramento Eu quero ver o que outros podem até falar Mas se o verso não for bom, a gente broma pra intercalar Demorou meu mano, em broma é com você Pois eu sempre dou papo reto, não vou desmerecer Só pra tu ver meu mano, que a ideia tá em pauta O sangramento para com sal e a pressão tá alta Aprende, moleque, pra tu não virar um gado Tranquilo no verso, sempre equalizado Encaixo no beat, do jeito que eu encaixo Cala tua boca, pois aqui sempre te rebaixo Você falou de pressão alta, cala boca, cê pivete Hoje eu mato açúcar com a minha diabetes E aí, cê sabe né parceiro que a visão Cê acha mesmo que eu vou ter ataque de coração Cala boca meu parceiro, cê falou de diabetes Hoje eu te mato com o oitão emprestado da tia Beth Aê, só pra tu ver como é do meu legado Pra acabar com você, por você sempre é fracassado Você que é fracassado, não passa de um retardado Que arruma treta com o oitão emprestado Aí cê tá ligado, não é besteira A tia Beth, aquela velha que é fofoqueira Não, aquela velha que era dona da bocada Depois passou pro sobrinho que representou sempre a quebrada O oitão é emprestado, só para somar Mesmo ele sendo emprestado, eu garanto, não vai mascar Olha só parceiro, mas agora eu não te humilho Eu prefiro a dona Luzia que não precisou traficar pra sustentar seus filhos E aí, cê falou pra você que aqui você não é guerreiro Mas a dona Luzia não precisou trabalhar favela A dona Beth não deram emprego pra ela E aí, me diz meu mano como é o sigilo Ela vai ficar pobre ou vai dar leite pros seus filhos? Pros seus filhos, cala a boca, você não sustenta a treta Aquele ditado, desculpa pra cego, parceira muleta E aí, cê tá ligado? A que manda bem, vai viajar carro, viajar carro Emprego sempre tem É, desculpa pra cego e a muleta Desculpa fluente, mas eu quero ver quando você for deficiente Aí você vai falar se isso aí é desculpa Lavrador do meu sangue que eu lavrador dessa luta Terceiro! 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 Aí, cê vai ser terceiro quando o rei te gritar Quem quer terceiro faz barulho, hein? É, o bicho do grita nuca, pô! Ae, rapaziada, na moral, ae, cês que tá próximo da batalha, mano, tá falando alto, tá atrapalhando aqui um pouco Fala um pouco mais baixo aí, por favor, rapaziada da badaga Mano, na moral, pelo amor de Deus, é isso aí mesmo Quem começa esse terceiro round? Rapaziada da badaga Jurado de 301, verdade! Terceiro? Terceiro! Quem começa a olhar o zero? Ô, mano! Rapaziada, desculpa, mano! Vamos que vamos, hein? Aí, ó, beat de terceiro, cabuloso! Aí, coloca a mão pra cima, cê vai respeitar esse beat mesmo e respeitar tudo isso que é a batalha do relógio Geral com a mão pra cima É a batalha do relógio, os moleque é tudo nido Ideia de bandido, ideia de bandido A batalha do relógio, os moleque é tudo nido Ideia de bandido, ideia de bandido Mano, aprende uma coisa, sempre você sublime Alguns tenta fugir, mas dentro dele está o crime Tipo você da antiga, já traficou, não sei Mas se libertou desse vice da antiga, já trabalhei Eu sei que cada coisa vem no tempo exato Pra não deixar as coisas de um jeito que é bagunçado Mas se eu tiver a atitude de ir trabalhar Eu sei que eu nunca vou precisar ter que roubar Não precisa que roubar, mas o bagulho não é escroto Já fui do crime, é por isso que eu não curto julgar os outros E aí, cê tá ligado, passa, manda bem Se eu falo que não precisa é porque eu acredito em alguém E aí, olha só que esse é o critério Quanto moleque inteligente perdeu a vida e tá lá no cemitério Aí, cê sabe, essa é a vingança Há tanto campo ocupado que morreu a esperança Realmente, mano, isso é verdade, eu entendo Por isso, na verdade, na batida, sempre que eu surpreendo Cê sabe como é, moleque doido e pesadão O rap me salvou e fechou a porta do caixão Fechou a porta do caixão, mas essa é tua visão O rap não abre a morte, ele abre a libertação E aí, cê tá ligado? Aqui a rima é brava O rap tá fazendo uma esquigueja que hoje salva O rap abre a mente, para de ser débil mental Aqui não é uma igreja pentecostal Até porque cê sabe que aqui eu tô fluindo Isso aqui é de graça, cê não tem que pagar dízimo Não é dízimo, parceiro, o bagulho é louco Se isso fosse igreja, eles iam tentar tirar o diabo do meu corpo Mas olha só, esse aqui é o momento Eu falo isso aqui não é diabo, é excesso de talento Realmente, mano, cê acha que cê tá com diabo Desculpa aí, meu filho, mas aqui cê tá de pose Leozeira que hoje veio te bater com cão no couro E ninguém me expulsa, Leozeira é Emily Rose Que Emily Rose? Olha só, rapaz Eu falo pra você que você não é eficaz Cuidado com a maldade, que você vê a paz Aqui cê é exorcista e tua cabeça vai pra trás Tá bom Aí, muito barulho pra batalha Jogando apenas esse round Quem acha que o Free foi superior faz barulho aí Quem acha que o Leozeira foi superior faz barulho aí Tiraram os três, dois, um Free, Free na próxima, rapaziada Muito barulho pro Leozeira